MÚSICA MÚSICA Da tarde que morria quando de repente Eu sozinha fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou e foi tão de repente Que nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor Que nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor Que nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor MÚSICA MÚSICA MÚSICA